E agora o empate da Macaca 1x1 com o Havaí. Veja como foi. Nada melhor do que uma vitória para confortar uma torcida que ainda sente a injustiça do empate contra o Vila Nova na penúltima rodada. E foi com esse foco que a Ponte Preta entrou em campo na noite de ontem contra o Havaí. De fato, o primeiro tempo não foi dos melhores. A Macaca até conseguiu incomodar algumas vezes, mas foi o Havaí que chegou com mais perigo. Aos 22 minutos, Vinícius Leite obrigou Igor Vinhas a fazer uma linda defesa. A Ponte tentou dar o troco com o Leonaldi, mas foram os catarinenses que chegaram ao primeiro gol. Copete recebeu no bico da área e chutou colocado para abrir o placar no estádio da ressacada. Gilson Kleina voltou do intervalo sem alterações. E logo no começo da segunda etapa, viu Bruno Silva acertar o travessão de Igor Vinhas. Não demorou muito tempo para a Ponte responder. E a resposta foi da melhor forma possível. Leonaldi recebeu o cruzamento da direita e mergulhou para deixar tudo igual na ressacada. Esse é gol! 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 Da Ponte! Essa mata ponte preta! De cabeça para estufar a rede! A bola gosta de rede! No embalo do gol, Rafael Santos passou perto de virar o placar em cobrança de falta. Melhor na partida, Macaca viu a situação melhorar quando Bruno Silva foi expulso aos 32 minutos. E o presente só não ficou melhor porque Josiel mandou essa bola por cima do gol, já nos acréscimos da partida. Final de jogo na ressacada, Ponte Preta 1, Havaí também 1. O empate deixa a Alvinegra ainda mais próxima da zona de rebaixamento. Os jogadores estão extenuados, o resto é a menor dúvida. Hoje foi mais um jogo de entrega, mais um jogo de intensidade forte. E que a gente tem que recuperar esses atletas. Em algum momento também nesses 11 dias, optar, né? Para dar uma folga. Mas vamos trabalhar, a gente tem uma situação que a gente tem que definir para ver o que é melhor. Para a gente ter uma semana cheia, mas para a gente poder recuperar esses atletas. E aqueles que estão em condições de tratamento, ver se a gente consegue voltar para campo. E ver a melhor administração para cada atleta. A origem, a origem! A origem do gol! A origem do gol vai para o Perichaibe, ex-presidente da Ponte Preta. Ponte Pretano da pele até o osso. Ele e os 52 gatos que vivem com ele lá no estacionamento no centro de Campinas. E para todos os Ponte Pretanos, a origem, a origem, a origem! A origem do gol! Uma jogada aqui pela direita. Moisés com o Kevin e um cruzamento preciso. Uma bola espetacular e o Leonardo, que é volante, mas pisa na área, estava lá dentro. Mergulhou para estufar a rede, o gol da Macaco, o gol de empate. Bom, CH, você que esteve na transmissão, comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes, achou o que do jogo? Eu achei bom, acho que tem que ser comemorado, partida muito difícil, a ponte cheia de problemas. O primeiro tempo aposentou problemas, principalmente de ordem de posicionamento no meu campo, defensivo e também ofensivo. Veja, essa correção do Leonardo entrar dentro da área, foi feita no vestiário, fez o gol dentro da pequena área. E é isso que estava acontecendo no primeiro tempo, meu campo muito distante do ataque. Gostei do comportamento defensivo, Kevin bem, Ednei bem, Fábio bem. Só o André Luiz que talvez ele não tenha se acostumado com a maneira que o time jogou, porque o Leonardo foi colocado assim de surpresa, né, para nós pelo menos. E na frente só o Moisés funcionou, contra um time bom, contra um time bem treinado, que na ressacada é difícil de jogar. Eu acho que poderia, depois da expulsão correta, diga-se, do Bruno Silva, que atingiu de maneira covarde o André Luiz... 32 no segundo tempo. Isso. Eu achei que se tivesse caprichado um pouco mais, daria para vencer. Mas, para mim, o resultado tem que ser comemorado, Batista. Júlio Nascimento, o que você escreveu lá no portal carlosbatista.com.br sobre esse empate da macaca? Pois é, Batista, o que eu escrevi foi o Gilson Kleina, valorizando esse ponto somado em Santa Catarina, contra um time que na avaliação dele, e na minha também, vai brigar por título. O Havaí é um time muito embalado, muito bem treinado pelo Claudinei Oliveira, e provavelmente vai brigar nas cabeças nesse campeonato. Agora, a ponte tem 10 dias até o próximo compromisso, e precisa recuperar jogadores. Ontem foram 5 desfalques, 6 contando com o Thiago Lopes, por questão física. Então, é muita gente fora que acabou atrapalhando um pouquinho o trabalho do Kleina, e a gente tem que lembrar disso também. E para você, Valdemir Gomes, valoriza também, assim, um ponto fora, o fato do adversário ter terminado com 10, e a ponte também criou várias oportunidades, merecia um resultado, não ganhou um ponto, perdeu dois. Não, não, ganhou um ponto. O Bruno Silva foi expulso aos 36 do segundo tempo. 32. É, mas até que reclamou, chorou, enrolou e tal, o jogo voltou aos 36. Ele foi expulso aos 32, mas veja quanto tempo o jogo ficou parado. O jogo foi até 50. É, pois é, mas 50 vai sempre. Então, o jogo foi retomado, só nessa paralisação, 4 minutos. Eu estou me balizando pelo momento que o jogo começou, eu prestei muita atenção nisso, ou recomeçou. Grande resultado da ponte, claro que poderia ter vencido. Essa última bola aí do José, não pode perder um gol desse de jeito nenhum. Eu quero lembrar a todos os muicanos o seguinte, a ponte, olha o tamanho do adversário que a ponte empatou ontem, poderia ter vencido e fez um jogo de igual para igual. Olha o tamanho do adversário. Esse time vinha de cinco rodadas de vitória. Ele ganhou fora de casa do Botafogo, do CRB e em casa do Goiás, entre outros dois resultados, Londrina e tal em casa. Então, ele atropelou três adversários de G4. Esse time vinha muito embalado, tem muita qualidade, é muito experiente. E a ponte fez um grande jogo e está de parabéns. E o Josiel, Josiel, cabeceia direto. Como falava o Dadá Maravilha, queixo no peito. Essa era a bola para queixo no peito. Não, o cara vira, inclina o corpo e... Olha lá esse aí, ó. Fora. Olha lá. Se o Rodrigão teria feito o gol, não adianta tentar fazer aquilo que não sabe fazer.